Olha só, o Ministério da Agricultura comunica aos consumidores que 19 marcas de café torrado foram então desclassificadas, é isso mesmo, desclassificadas, viu gente, após a constatação de matérias estranhas e também de impurezas ou elementos não permitidos que foram então detectados na fiscalização. Para falar sobre essa operação, Valoriza, o nome, que identifica as irregularidades, eu converso agora com o Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone, todos os espectadores, satisfação estar com vocês aqui. Estou corrigindo aí, estou da área de produtos de origem vegetal. Tá certo, eu é que falei errado, já peço desculpas a você, viu, produtos de origem vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Vamos lá então, Hugo, café impróprio aí, a fiscalização ela checou, isso que ocorreu em 19 marcas, não são próprias para o consumo, foram desclassificadas essas marcas. Fala para a gente então, Hugo, eu tenho essa curiosidade, essas matérias estranhas, o que seriam elas que chegam a fraudar o café? Pois é, Simone, ao mesmo tempo que a gente faz essa notícia, faz essa divulgação, uma notícia triste para o consumidor saber que está consumindo aí esse café com essas matérias estranhas, mas ao mesmo tempo é uma notícia boa porque nós, o Ministério da Agricultura, agora completou um ano que nós temos a portaria que nos permite fazer esse tipo de fiscalização. E o que a gente detecta na grande maioria são a presença de impurezas acima do limite permitido. A maior parte são impurezas extrínsecas ao próprio café. Na prática, são casca de café que deveria ser eliminada no processo de beneficiamento, mas que esses torrefadores estavam utilizando a casca de café para aumentar o seu lucro e enganar o consumidor. E com relação aos alimentos estranhos, muitas vezes são utilizados outros vegetais, como milho, coco de açaí, trigo, triguilho, para também aumentar o volume do café e enganar os consumidores e assim eles terem uma rentabilidade maior. Infelizmente, isso é uma realidade, mas com essa portaria que completamos agora um ano, isso tem possibilitado agora o Ministério da Agricultura poder agir em cima dessas marcas e poder retirar de mercado esses produtos que não atendem ao padrão mínimo de qualidade. Produtos que não atendem à qualidade, como você bem colocou para a gente aqui, em relação a essas cascas aí do café que elas não devem fazer parte, então, aí quando o produtor vai moer, não é? E também cereais que não estão previstos, aí tudo para aumentar esse volume. Agora eu te pergunto, isso é muito difícil, né, Hugo? Para o consumidor, ele descobrir, porque tudo moído, tudo torrado ali, não tem como ele detectar essa fraude. E cabe, então, essa fiscalização, fazer esse processo todo, essa ajuda, digamos assim, para o consumidor não estar comprando gato por lebre. 19 marcas, eu não sei se a gente consegue, se você consegue falar algumas para a gente aí e onde o nosso consumidor, ele pode checar essas marcas aí, porque é legal a gente falar para o nosso consumidor aí que marcas seriam essas que estão colocando no mercado o produto impróprio. Nós colocamos na nossa página inicial do Ministério da Agricultura, tem lá todas as 19 marcas e, assim, até ao invés de falar de uma por uma, porque a gente pegou várias marcas de diversos estados e o pior é que temos ainda mais algumas para divulgar, só esperando os resultados de confirmação do laboratório. O que ocorre, assim, que nos deixa assustados, é que algumas marcas tiveram o índice de impureza até mil por cento acima do permitido. Então, ou seja, realmente essas empresas estão torrando mais casca do que café. Então, é isso que a gente observa em muitas dessas marcas que nós constatamos. Mas, assim, para o consumidor o importante é saber que o Ministério está atuando, mas ele deve observar também, ter alguns cuidados. Preço baixo, geralmente, dá indicativo de que aquele café não possui qualidade. Basta fazer alguns cálculos, né? É dura para o consumidor isso, mas pelo preço do café, você tem um café abaixo de 15 reais, de 20 reais o quilo do café, possivelmente aquilo não é café, porque os valores do café no mercado são bem superiores a isso. Então, e o consumidor, se puder optar por adquirir um café em grãos, aí, sim, seria melhor. Aí, se ele tiver condições de moer em casa, que aí ele vai estar com a certeza de que é apenas café que tem ali dentro. Agora, depois de moído, e principalmente quando é moído muito fino e torrado muito forte, aí, realmente, fica muito difícil para o consumidor. É apenas pelo sabor mesmo que o consumidor vai conseguir identificar. Pois é, o sabor é uma marca que o nosso consumidor pode verificar, né? A qualidade, o sabor, porque quando você fala que estão torrando muito mais grãos aí, cascas, a qualidade do café vai caindo. O aroma é um deles, né? Agora, você falou, se tiver possibilidade de comprar um café em grãos, né? Ok? E também, desconfiado de preço, abaixo de 15 reais. Mas a gente vê, assim, o consumidor, muitas vezes, ele está lá na gôndola de um supermercado, de uma mercearia, e quando vê aquele café, eu acredito assim, ó, está na promoção ou está barato, eu vou levar para casa. Eu acho que ele nem se atenta aí nessa percepção, ó, será que mais barato não é um café de verdade? Fica um pouco difícil, né? Essa associação, assim, quando a gente vê que o café está caro e quando o consumidor encontra um preço abaixo ali, né? Dos 15 reais, como você falou, talvez a ingenuidade dele, ó, está na promoção, né, Hugo? Exatamente. É difícil para o consumidor. E tem um fator também que o consumidor brasileiro acabou se acostumando com esse café muito torrado, muito fino, que é para esconder realmente os defeitos. Então, assim, a nossa portaria, ela fez a previsão também de se informar na embalagem o grau da torra, porque quanto mais forte for essa torra, mais carbonizado vai ficar aquele café ou aquela palha ou aqueles alimentos estranhos, e o consumidor acaba não distinguindo muito bem e acaba colocando um açúcar para poder tomar, porque ele vai ficar muito amargo. Então, essa questão cultural também no Brasil de consumir esse café dessa forma, com açúcar, e consumir esses grãos ou casca queimada, meio que virou um hábito e as pessoas acabam desconhecendo. Somente aquele que passa a tomar café de verdade, café puro, é que acaba sentindo quando tem um café com muita casca ou com outros vegetais presentes. É, não é café, é casca queimada, como você bem falou. A gente está com o tempo já estourando aqui, Hugo, mas quem tem essa marca em casa, que acessa lá no site do MAP para saber que marca que é essa, quem tem essa marca em casa, o que ele tem que fazer? Descartar, falar que o supermercado continua vendendo, a orientação final para a gente? Olha, o consumidor deve procurar o supermercado e pedir o ressarcimento ou a troca por outro produto. Esse é o ponto principal. Mas, caso o supermercado se recuse a devolver, aí deve procurar as obras de defesa do consumidor e reclamar. Com base nessa matéria que nós fizemos, com essa lista, o consumidor deve procurar realmente os seus direitos junto ao estabelecimento que adquiriu. Ok, Hugo, Caruso, muito obrigada pela entrevista, aqui esclarecimentos sobre essas 19 marcas próprias aí vendendo mais grão do que café de qualidade. Muito obrigada, uma boa tarde, até uma próxima aqui com a gente, viu, Hugo? Obrigado.